Contos da Montanha de Miguel Torga Um roubo Foi numa noite medonha, cheia de água e gelada, que o Faustino assaltou a Senhora da Saúde. Há tempo já que a ideia desse roubo o obcecava, mas a mulher e o demónio de uma hesitação imbecil tinham-no afastado disso. Ainda bem que o destino acabara por dispor as coisas de maneira que ele pudesse, finalmente, realizar o sonho. Punha-se a deitar contas à vida, às casas da povoação onde lhe fosse possível arranjar meia dúzia de vinténs para matar a fome naquela grande invernia, e nada, a não ser a Senhora da Saúde. Mas é que nada. Abassas era uma terra pobre. Dinheiro do contado? Sou o Albertino. Infelizmente, ao Albertino, tudo menos mexer-lhe num graveilho, forte e valente como um toiro, ainda por cima dormia de caçadeira encostado ao travesseiro. É claro que havia o recurso de alargar os olhos pelas aldeias vizinhas. Somente, além de o temporal tolher os passos ao mais honrado, como o ano ia de fome, todos viviam de olho aberto e de porta trancada. De resto, não se sentia já com forças para repetir a façanha de Freixoedo. Cinco costelas partidas? São muitas costelas. Sem contar, e aqui é que a porca torceu o rabo, com o aviso lendo o juiz. Dou-lhe apenas quatro meses, atendendo-o a que já foi bem convidado, e que esta é a primeira vez que aqui me aparece. Mas não volte. De contrário, perca o amor à liberdade. Ora, uma coisa é passar uns dias na cadeia de Alijó, e outra é ver-se um homem metido numa penitenciária a vida inteira. Apartada por tal arroxo, a imaginação do Faustino sucumbia. Até que, ressuscitada por aquele buraco no estômago que nenhum aguaceiro enchia, começou de novo a namorar a Senhora da Saúde, rica e desamparada na serra. Nem juiz, nem testemunhas, nem o delegado a berrar. Nada. Decididamente, o grande tiro era ali. Naquela noite, depois de um caldo que nem é cães, e de todas as demais hipóteses arredadas, a miragem voltou, mas já sem a indecisão das tentações anteriores. Não havia que ver. O sítio não podia ser melhor. À porta, bastava-lhe um empurrão. O resto, quê? Assentar uma vela desde o altar, forçar a fechadura da caixa das esmolas, encher o bolso e ala morena. A mulher, sem migalha de pão na arca e sem pinga de azeite na almotolia, sabia bem que o remédio habitual daquelas penúrias era ir buscá-lo onde o houvesse. Mas quando o homem, a meia-voz, começou a repisar a ideia, desaprovou mais uma vez o projeto sacrílogo. Ao outro lado qualquer estava de acordo. À senhora da saúde, não. O Faustino, nem óbvio, ocupado como estava no labor de semear a boa semente na terra podre dos últimos escrúpulos. Debruçado sobre as pernas, com os dedos dos pés a espreitar das meias rotas, continuou a aquecer-se aos tições apagados, a chupar a perisca do cigarro e a enumerar, uma por uma, as mil vantagens do negócio. Coisa realmente fácil, sem nenhum perigo, e que trazia a solução do aperto em que estavam. Por ser capela, valha-nos Deus, o essencial é que na caixa houvesse algum, ao menos, cem mil reizinhos. Hã? Pois não teria sequer cem mil reis. Interpelava a companheira, que não colaborava já de nenhum modo naquela luta. Embrulhada no cháil apuído, aninhara-se quase em cima do borralho e fechara os olhos. O Faustino teve de responder às suas próprias perguntas. Cem mil reis? Ia contar muito por baixo. Até era ofender a santa, supô-la com menos capital na arca. À medida que aponte na balança as justificações do seu desejo, o Faustino via oscilar o fiel da decisão e pender para o lado que lhe convinha o prato reluzente da fortuna. Não havia que ver. As coisas eram o que eram. A evidência metia-se pelos olhos dentro. Por volta da meia-noite, as derradeiras amarras da consciência acabaram de ceder. A raiz partissem as horas que gastara a pensar na morte da bezerra. Há certas alturas em que a gente, em vez de biolos, parece que tem aranhas no totiço. Ergueu-se. Do Faustino titubeante, quase a deixar fugir a sorte que tão generosamente lhe assorria, já não restavam sinais. Agora estava de pé um homem magro, baixo, de barba restolhuda e olhos de azougue, vivo, flexível, decidido como uma doninha. A mulher nem dormia, nem velava. Continuava engrunhada no seu canto, distante, como se o frio a tivesse entorpecido ou uma grande dor silenciosa e funda arruesse por dentro. Ele também lhe não falou. Ladrão, agora duplamente culpado diante da desaprovação dela, foi à loja buscar os precisos e desapareceu na escuridão do quinteiro, sombra muda a esgueirar-se na sombra. O temporal bramia pela aldeia fora. Ouvia-se a nortada a apregar nos braços dos castanheiros e as batcas a cair nas estromeiras encharcadas. Um taró de repassar fragas. Faustino, vencido escautulosamente os cem metros da quelha em que morava, meteu-se à serra. Apesar de o vento galego empurrar para trás, para o frio enxuto da casa, caminhava depressa. Uma vez que encontrara forças para tomar a única resolução acertada, era preciso não demorar. Infelizmente, a senhora da saúde não ficava logo ali. Quase no termo de valongueiras, distava de abaças uma boa meia hora. Ainda por cima, caminhos maus. Ou lajas com rilheiras, que lembravam rugas em couro de atanado, ou então saibro ensupado e atoladiço. Trilhos comungados. Mas desembolinhava as canelas o melhor que podia. E meia hora, que afinal queria dizer meia légua, passa depressa. É questão de um homem ir deitando contas à vida enquanto as pernas passeiam. Cem mil reis. Na pior das hipóteses, estavam-lhe no papo. Só muito azar. Mas não, a senhora da saúde governava-se. Não havia outra tão agenciadora nas redondezas. Na carvalhada d'Arca, os pensamentos mudaram-lhe de rumo. A tosca memória, erguida pela morte do Joaquim Teodoro, assassinado naquele sítio, chamou-o a uma realidade mais dura. O Joaquim Teodoro, ao cabo, era ladrão também. Não de caminhos, nem de igrejas, acerto, mas de ruleta, que dá a mais e sem nenhum trabalho. Basta lume no olho e dedo. Justamente o forte do Joaquim Teodoro. Que habilidade! Esse então na vermelhinha não havia segundo. O mais pintado entregava-lhe ali o seu e o de quem calhasse. Arte-se do diabo. Mas o videira, quando no dia da festa lhe passou para as mãos o último tostão, jurou-lhe que no ano que vinha não vigarizava a ele mais ninguém. Dito e feito. E ali estava agora a alma do Joaquim Teodoro, pintada a branco no granito, entre línguas de fogo, de mãos erguidas a pedir um padre nosso. E se ele, Faustino, tirasse o chapéu e atendesse a imploração? Um padre nosso, antes de roubar a senhora da saúde, tinha a sua graça. Apesar de travado por estes pensamentos desconsolados, caminhava depressa. E à medida que a carvalhada foi ficando para trás, a imagem do Joaquim Teodoro começou a desvanecer-se. Insensivelmente, todo ele ia aderindo à realidade erma e negra que o cercava. Também onde o raio da Santa Vera fazia o pouso. Era mesmo desafiar um homem. O pior é-se... Ah, mas não. A sorte dela havia de ser tão caipoura que encontrasse a caixa sem um vintém. A esta última interrogação, os olhos responderam-lhe bruscamente que chegara. A dois palmos do nariz viam-se as paredes da ermida a reluzir. Embora gatum de profissão, pois que não se podia chamar cesteiro, a quem só alada, tempos a tempos, faziam o cesto por desfastio, Faustino, maldeu de chove com a capela, teve um baque no coração. E parou. Nunca assaltara nenhum lugar sagrado. Sempre era roubar a Senhora da Saúde. Mas a hesitação durou um minuto apenas. Molhado, da cabeça aos pés, o próprio organismo é que o impeliu para a frente, para dentro de uma casa com telhado. Não havia tempo a perder de maneira nenhuma. Nem o corpo nem o espírito lhe podiam consentir uma fraqueza em semelhante ocasião. Para diante é que era o caminho. Num ímpeto, chegou-se à porta e meteu-lhe o ombro. Pois claro, como tinha previsto, escancaradinha. Com a respiração suspensa e todo num formigueiro, entrou derrumpante no poço de escuridão. Dentro, o primeiro impulso do seu instinto foi fechar a porta de novo. Mas a razão, chamada a contas, discordou. Homem, pelo simples não, deixar o trânsito desimpedido. Riscou um fósforo, de cabelos em pé. Até se desconhecia. Ninguém as calça que as dão borre, bem se diz lá. Na luz incerta que se fez, pôs-se a olhar febrilmente para todos os lados e a ouvir ao mesmo tempo de orelha fita o silêncio pesado da capela. Felizmente nada. Imóveis e espantados, os santos pareciam surpreendidos, mas não faziam um gesto para defender a moradia. Realmente, todos de pau. Que sossego! Chegava a parecer mentira que uma casa de Deus tivesse de noite um lar tão desgraçado. Nos palheiros, ao menos, havia ratos. Deu alguns passos. Como o fósforo estava no fim e já lhe aquecia os dedos, riscou outro. Menos inseguro, subiu as escadas do altar de São José logo à entrada e, quase serenamente, acendeu a vela de um castiçal. A igreja clareou quanto a luz pôde e, mais iluminada, tornou-se ainda mais simples, mais natural. As imagens já nem sequer o ar atónito e há pouco conservavam e o resto, francamente, sem nenhum ar divino. Toalhas, bancos, jarras, o trivial. Tanta mortificação inútil. Voltou-se. A caixa das esmolas estava, ao fundo, enterrada na parede que ligava o templo ao cabido. Era do lado de fora, pela fresta cavada na cantaria, que os devotos deixavam cair a boa massinha. Pinga que pinga! Uma mina! Com passos de lã, chegou-se. Caramba! Seria que não estivesse a abarrotar. Pôs a luz no chão e meteu mãos à obra. Se calhar, tinha que escaqueirar a tampa amartelada. Mas não é que a fechadura parecia de papelão e cedia ao cinzel sem resistência nenhuma? Tudo às mil maravilhas. O mês da tripa forra ninguém lhe o tirava. Desgraçadamente, a caixa estava limpa. Ou fora roubada, ou esvaziara o Padre Bento na véspera, ou então já não havia fé neste amaldiçoado mundo? Mas ele, Faustino, não se deixava enganar assim, não. Tivesse a senhora da saúde paciência. Lá pouco dele, isso vírgula. Vinha com boas intenções. Obrigava-no, pronto. Ia o que houvesse e passava tudo a patacos. Pegou de repelão no castiçal e avançou indignado para o altar mor. Não acreditava que no sacrário a miséria fosse também assim. Era. Os dois SS entrelaçados na portinhola queriam dizer apenas um buraco escuro, vazio, onde os seus dedos resolutos tatearam em vão. Ladroins, filhos de uma grande... Nem ao menos o cálix. O que vale é que havia ainda a sacristia para revistar. E que não estivessem lá os apetrechos devidos e a casa do abade que lhe havia de pôr ali o que pertencia à santa. O cálix, a cruz, o turíbo, tudo. E a bagalhossa, claro, pouca vergonha. Investiu pela sacristia dentro. Queria ver quem levava a melhor. Mas qual o quê? Estava mesmo roubado. Flores desbotadas de papel, tocos de sírios, um crucifixo partido. Que cambada! Desanimado, pegou na luz. Larápios! À medida que o desespero tomava conta dele, perdia o resto de uma precaução que a prudência lhe aconselhara. Falava alto, rugava pragas, caminhava pela capela abaixo com a indignada razão de quem andava na sua própria casa a verificar os danos de um assalto de bandidos. Canalhas! Até que chegou ao fim da nave. Olhou ainda aos altares num relance. Os santos lá continuavam parados como a bocado e a olhá-lo agora de modos de caçoada. Sim, senhor. Uma linda figura de pedaço de asne que fizera diante deles. Pôs o castiçal no chão, soprou a vela, puxou a porta e saiu. O temporal redobrar de fúria. A atravessar o adro, com a desilusão a percorrer-lhe as veias, é que via bem como a escuridão era cerrada e como a chuva lhe a trespassava o corpo. Porca de vida! Um homem a fazer por ela, a aguentar no lombo uma noitada daquelas, para ao cabo dar com o nariz no cedeiro. Na carvalhada da arca, já os hombros de entanguidos se lhe queriam bater pelo pescoço dentro. Filhadinho, a roupa ia-lhe tão colada ao corpo que parecia que era a pele. Cadela de sorte. Na curva, lá estava outra vez a alma do Joaquim Teodoro a pedir o padre nosso. Pata que lambesse o Joaquim Teodoro. Padre nossos, padre nossos, ia-se a ver e a caixa da senhora da saúde sem o vintém. Ah, mas o abade punha-lhe ali a massa e o resto com língua de palma ó se punha. Às quatro da madrugada entrou em casa. Como um pitinho. A mulher lá estava ainda no mesmo sítio, calada, triste, longe da vida. Não lhe falou. A escorrer a água gelada foi direito à cama, despiu-se e bateu-se entre as mantas a bater os dentes. Pela manhã ardia em febre. E daí a seis dias, depois de um cáustico lhe abrir no peito uma bica de matéria e de o barbeiro de parada o ter desenganado, foi preciso chamar o confessor a ver se ao menos se lhe podia salvar a alma. Veio então o padre Bento, manso, vermelho, tranquilizador. Mas o Faustino delirava e mal o santo homem, sobrepeliz, lhe entrou pelo quarto dentro, arregalou os olhos, inteiriçou-se no catre, apontou-o à mulher e aos circunstantes e com a voz toltada da broncopneumonia, recujou. ladrão, prenda-o, que ladrão.